Música Logo após a realização das duas sessões preparatórias que elegeram a mesa diretora da Assembleia Legislativa, o novo presidente, deputado Mauro de Nadal, falou com a imprensa sobre os temas que devem dominar o ano no Parlamento catarinense. Entre eles, a expectativa para a votação do projeto de reforma da Previdência dos Servidores Públicos de Santa Catarina. A própria provocação desta reforma aqui no Parlamento, ela depende de um ato do governo do Estado de Santa Catarina. Mas vejo que isso já está, as conversações acontecendo, e com base nisso eu acredito que essa seja também uma prioridade de governo. Aportando aqui na Casa a reforma da Previdência, podem ter certeza de que esse Parlamento vai primeiramente oportunizar uma boa discussão, porque são vários os setores que estarão envolvidos nesta reforma, e dará o encaminhamento necessário, e procuraremos votar o quanto antes possível, porque é importante para Santa Catarina que isso aconteça. A relação do Parlamento catarinense com o governo do Estado e o andamento do segundo processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva. Houve uma nova formatação do modus operandi do governo do Estado de Santa Catarina. Então isso tem permitido algumas aberturas aqui no Parlamento, que é justamente aquilo que todos os parlamentares estavam procurando, que o governo tivesse um diálogo mais aberto com os poderes. Então eu vejo que somente este fato, este gesto que o governo está praticando, já é algo que permite uma relação um pouco diferente daquilo que vinha acontecendo. Agora, falar sobre o processo de impeachment, eu não estou habilitado, até porque existe uma comissão formada e aí eles competem fazer o devido encaminhamento no momento oportuno. A presença de deputados estaduais no governo. A presença dos parlamentares no governo é justamente, vai naquela linha que falei há pouco, essa abertura, esse novo jeito do governo estar direcionando os últimos dois anos do seu mandato. Então isso é um sinal de aproximação e de abertura de governo, que vai permitir aí com que os deputados, embora representados hoje por dois, mas representam toda esta casa, terão também voz e vez para opinar, para discutir, para sugerir projetos importantes para o governo. O foco do mandato. Nós temos um grande desafio e isso não é somente um foco do deputado Mauro de Nadal, que é agora então presidente, que é a retomada do desenvolvimento econômico pós-pandemia. Nós estamos aí recebendo agora as notícias das primeiras vacinas, então isso nos deixa um pouquinho mais confortáveis e esperançosos, mas nós temos uma grande missão, que é de agora para frente, ajudar, propiciar para que o Estado possa continuar se desenvolvendo, mas naquele ritmo acelerado como vinha antes do processo da pandemia. O deputado Mauro de Nadal foi eleito presidente por unanimidade. Foram 38 votos favoráveis e duas ausências. A candidatura única e consensual já é tida como tradição na Assembleia Legislativa do Estado. É construção, é diálogo, é bom relacionamento. Então, esta casa tem algo assim muito marcante na vida de todos os parlamentares, cada qual defende a sua base, defende o seu jeito de pensar e a sua filosofia. Muitos atendendo as diretrizes partidárias, outros ouvindo somente e tão somente a sua base de atuação. Mas, na defesa disso, não se mistura o relacionamento pessoal entre todos. Então, cada qual defende as suas bandeiras, busca vitória nas suas bandeiras, mas no relacionamento interno entre todos os pares aqui da casa, há uma harmonia extraordinária.